Essa sou eu hoje e essa é quem eu era antes do acidente do Helder. Eu vou contar uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas não tenha conhecimento, não saiba. Nós tínhamos uma marca de sapato que nós mesmos criamos. Nós criamos a marca, o designer, tudo mais. E essa é a live de uma das lives da nossa loja. Essa era eu antes, toda vaidosa, toda arrumada, trabalhava com moda. Então, outro ser humano completamente diferente. E a gente tinha uma marca que tinha uma proposta de preço único. Então, os nossos sapatos eram R$70, R$35 e as botas, se eu não me engano, R$110, que já faz um tempo. Eu não lembro. E uma coisa que eu tenho pensado, preço muito bom, né? A gente vendia muito bem assim, no volume, né? Mas a margem é pouquinha por conta disso. E quando o Helder se acidentou, a loja tinha seis meses, né? A loja tinha duas lojas dessas. E a gente tinha projeto para mais quatro lojas no ano seguinte. Só que com o acidente do Helder, Covid e tudo mais. Ficou inviável. O material era muito bom e era tudo muito bonito. Mas, como eu falei para vocês, a margem era muito apertadinha. Por conta disso... Aí, agora que o Helder está com home care, não sei, voltar com a nossa marca online ou fazer uma lista de fornecedores. Hoje... Bom dia!